Gisele diz que Gabriel não tem opinião própria. Eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Gisele ficou totalmente pensativa após ser a mais votada da casa para ir direto para a zona de risco. E por causa disso, ela ficou imaginando porque os participantes colocariam ela na zona de risco, sendo que tinha outras pessoas que poderiam ir no lugar dela. Gisele estava conversando na sala junto com Tiago Servo, Eric e também Bruno Tálamo sobre a votação. Gisele ficou se questionando o quanto foi surpreendente alguns votos de alguns participantes. Gisele também disse que o voto de Murilo foi uma falsidade, uma traição. Gisele diz que Gabriel, ex-Gibia Miranda, é uma pessoa totalmente sem personalidade e sem opinião própria. Isso porque as falas dele nessa votação não era ele falando, mas sim o Murilo. Gisele disse para Tiago Servo, Eric e Bruno Tálamo, que ela tem certeza que todas as palavras que Gabriel disse é totalmente influenciada por Murilo. Gisele falando de Gabriel, ex-Gibia Miranda, diz que Gabriel é uma planta que não faz nada no jogo. Ela disse também que a única coisa que ela vê ele fazendo o dia inteiro é dormir e comer, ou ficar gritando no quarto com a turminha dele. Gisele diz que ele é uma pessoa totalmente influenciável e que não tem personalidade própria, e que agora ele fala tudo o que outras pessoas falam para ele, que ele fica imitando o Murilo nos seus posicionamentos na votação. Gisele diz que é nítido que no momento em que Gabriel estava falando, ele realmente falou palavras de Murilo, e por isso ela acredita que ele é muito influenciável e sem personalidade. Não só Gisele acredita que Gabriel Rosa é uma pessoa totalmente sem personalidade, mas também Tiago Servo concordou com todas as falas de Gisele. Não só eles, mas também Eric e Bruno Tálamo, que acredita que na verdade Gabriel Rosa é uma planta que não faz diferença nenhuma no jogo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Gisele falar mal de Gabriel Rosa e de Bia Miranda, dizer que Gabriel é uma pessoa totalmente sem personalidade, e que na verdade só presta para dormir dentro do reality. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão, e fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos da grande conquista para vocês. E se inscreva no canal,